Bora! O pau vai quebrar! Ô Léo! Vou te dar um conselho, velho! Tudo bem, deixa eu só te pegar o Kaléu! Tudo bem, deixa eu só te pegar o Kaléu! A gente tá indo agora pra Ponto Seguro, porque Luiz Antônio tá aqui contando um negócio. Ponto Seguro hoje, porque hoje... É o que mesmo? Previsa que se abaixa aí. Aí a gente vai a gambiarra, tudo certinho. Aí o que? Boca, faz uma gambiarra decente, Boca! Rebolou, rebolou! Quando parou, Rebolou, rebolou! Já percebi que ela te privatizou! Quando parou, Rebolou, rebolou! Quando parou, Rebolou, rebolou! Quando parou, Rebolou, rebolou! Já percebi que ela te... Escuta! Não adianta fingir, amigo, cê tá louco! Ela desabafa pra mim, ela acalmou a fera! Três dias aí na estrada, E... Se a gente não estiver preparado, O negócio empena, empena feio! Tem que ter o pré-treino! O pré-treino, como vocês viram aí, Daqui a pouco a gente tá largando o doce! Rebolou, rebolou! Quando parou, Rebolou, rebolou! Já percebi que ela te privatizou! Xanon! Diga, pai! Eu que vou te dar o papo sobre ela agora! Por favor, tô precisando! Diga, negão! Oi! Tudo bem? Deixa eu só te perguntar, Xanon! Ei! Bom dia, torcida! Nós estamos indo para Laranjeiras e Sergipe! Um forte abraço a todos! Viu? Hipnotizou, galera! Na verdade, final de semana toda aqui na minha área, Sergipe! A gente vai partir para lá agora, primeiro show! Que venha Laranjeiras! Venha Laranjeiras! São quatro shows! Hoje a gente vai fazer Laranjeiras, Amanhã a nossa Senhora da Glória e Macambira! E vamos fechar a turnê fazendo Siriri! Tá vendo aquela lua? E a brisa do mar e o brilho das estrelas Se joga nos braços do céu preto! É amor de quê? Eu te pego de jeito, te dou mordidinha pra te arrepiar! É amor de quê? Na garagem, na laje, na sala, no canto, em qualquer lugar! É amor de quê? Na cama, banheiro, sofá! Tô louvinha! Tô louvinha! Tô louvinha! Tô louvinha com ela! Tô louvinha com ela! Tô louvinha com ela! Vá levantar, Vá levantar o mar! Vou levantar mais nada para o Salvador na gente! Como é que naquele som? Tá senhora antes! Bora, você alerta aí! É a saideira! Corre! Não, você tá tão ótima, mas tá. E aí, meu amigo? Não, não, não. Não, não, não. Gostãozinho, 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 gostãozinho. Vai, mergão, vai, mergona, pede, se dança, se balança. Show bala, dois, né? Dois shows. Sucesso, a gente agora vai correr para o terceiro, que a gente barriu, tá ligado, o pivete? E aí, torcida? Chegamos aqui em Siriri para fechar aí com chave de ouro, viu? Turnei de Sergipe, ó. Uma delícia, valeu. Eu sou filho de Salvador, com raiz em Santo Amaro. É, cachoeira tá no sangue, tá logo ali do lado, samba tá na alma, compadre, cantador eu já nasci, quer ver, quer ver, quer ver? Ainda tá forte aí, cara, compa caralho. Dego aqui, ostentana. Dego ostentana. Aquele ângulo decente que a gente come. A massa deliciosa, coisa mesmo de... Família mantinha hoje, aquele jeitão, sem problemas hoje. Começa agora e só termina no outro dia, mas eu te disse não, 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 fica... E o velho peça, que é o cara, cara que com respeito, considero... Esse é o cara. Diga meu. Na verdade eu diga. Vindo da vez no jogo. Sempre estarão no meu coração. Abaixar tudo aqui, vai ver o meu chão. Abaixar tudo aqui, vai ver o meu chão. Bota a viola pra chorar Chora a viola Abra os braços e canta! Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Hoje tem um ensaio do Bloco das Poderosas. Tudo nosso. Chega mais. Um, dois, dois, quatro, três Vai jogando assim, vai jogando assim Senhoras e senhores, Anitta! Alô, gente! Eu admito, tem onde que nervoso Escuto o solinho e começo a mexer o corpo Até dentro de casa, meu tique nunca para O final de semana é muito bom, eu vi na caixa Estou a cadeira e eu sem pago, só não penso pra parar Quem vai ver é o meu tom, 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 tom Um, dois, três, eu vou cantar Prepare pra empinar Atenção aí, meu irmão E aí, pai? Um, dois, um, dois, três, vai! Joga! 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 Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim Joga! 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 Ela não aguenta a pessoa 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 Ela não aguenta a pessoa